Dedé de Tatu, um dos vaqueiros que mais ganhou carros e motos em toda a história da vaquejada. Ele se figura entre as lendas do esporte. Dedé ganhou uma quantidade absurda de automóveis em um só cavalo. Por isso hoje, você irá conferir um pouco da trajetória desse campeão, conquistas marcantes e tudo mais. Mas antes de iniciar esse vídeo, peço que você deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. José Belino de Medeiros, mais conhecido como Dedé de Tatu. Ele vem de uma família repleta de bons vaqueiros. A família dos tatus tem muitos e muitos representantes bons de bois. Esse apelido pegou quando ele era bem novinho. Certo dia, em uma vaquejada, seu pai pediu para ele fazer uma senha. Chegando na secretaria, a moça estranhou quando viu aquele garotinho cheio de dinheiro no bolso, indo até ela fazer uma senha. O que não é muito comum de acontecer com um menino daquela idade. Com muita dificuldade, o pessoal da secretaria aceitou em fazer a inscrição e começou ali a preencher os dados. No momento que perguntaram quem seria o puxador, ele se apresentou como Dedé de Tatu. O que era para ficar apenas ali na inscrição, permanece até hoje e vem passando para filhos, sobrinhos e assim por diante. Assim como a maioria dos vaqueiros, Dedé iniciou cedo na vaquejada também. Ele começou a se destacar bastante no cavalo chamado Tabaco. Nesse animal, ele teve o privilégio de ganhar muitos e muitos títulos. Com tão pouca idade, ele já conseguia perceber tamanho potencial naquilo que estava fazendo. Ali, ele já sabia que poderia alcançar objetivos maiores. Foi nesse cavalo onde tudo começou. Ali, as portas começaram a abrir para Dedé. E o papel desse cavalo, todos já sabem. O papel era boi no chão. Hoje em dia, isso não é muito comum. Hoje, a maioria dos cavalos tem papel. Bozó de Tatu, o irmão de Dedé, também fez bastante sucesso em um cavalo sem registro. Essa história encantou todos os amantes da vaquejada. O cavalo era conhecido como Pensamento. Montado nesse animal, Bozó de Tatu calou muitos críticos. Lá em 2017, esse cavalo sem papel, comprado por apenas 3.500 reais, bateu de frente com animais de até 300 mil. Em o momento do campeonato Portal Vaquejada, essa dupla ficou entre os 10 melhores do Brasil. Esse cavalo aí, esse cavalo é o cavalo Pensamento. O padre meu lá é o Paiva. O cavalo que a gente, graças a Deus, a gente fez uma história muito positiva nele. Um cavalo que veio da pega de boi no mato. E hoje é um cavalo renomado em todo o Brasil, na vaquejada brasileira. O apelido dele, o nome dele, Pensamento, justamente por ele ser um cavalo muito tranquilo. E suponhava que ele ficava assim pensando, sabe? Aí colocaram o nome dele de Pensamento. A vaquejada que ele coloca como a mais importante de toda a sua carreira, foi quando ele tirou uma vaga pela primeira vez. E o prêmio não foi nem um carro, nem uma moto. Esse dia ele ganhou dois despertadores. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele tirou uma vaga e o prêmio foi dois despertadores. Ele fala com muito orgulho. Até porque, essa foi a primeira de muitas que viria pela frente. A conquista inesquecível para mim, foi quando eu conquistei meu primeiro prêmio. Dois despertadores. Acho que isso foi lá em 1986. Disse Dedé. É, não tem jeito. O primeiro prêmio conquistado na vaquejada, fica marcado para sempre. E não foi diferente com ele. Dedé de Tatu e o grande cavalo Rabinho. Dupla memorável. Esse foi o animal que Dedé mais ganhou prêmios em toda a sua trajetória na vaquejada. Ganharam tudo o que podia. Mais da metade dos prêmios conquistados, foi nesse animal. No total, foram 22 carros conquistados e em torno de umas 50 motos. Era uma dupla fora do normal. Cavalo e vaqueiro com entrosamento fenomenal. Só pelos números, já dá para ver o que esses dois eram capazes. Ganhar uma quantidade tão grande de prêmios em um só animal não é para qualquer um. Agora, contabilizando todos os carros conquistados até hoje, foram 39 automóveis. Incrível. E as motos, ele perdeu as contas. O que eu ganhei tudo foi o Rabinho. O Rabinho era o fenômeno. Ganhei. Só nele eu ganhei 22 carros. 22 carros. Ao todo foram quantos carros? 39. Motos, você se lembra quantos ganhou? Não lembro não. Dedé de Tatu chegou a ganhar o mesmo carro três vezes seguida. Essa é uma história bem curiosa. É que de fato aconteceu o mesmo. Em uma disputa no Rio Grande do Norte, Dedé decidiu a melhor e acabou ganhando o carro nessa vaquejada. Horas depois de receber o prêmio, ele vende o automóvel para Evandro. O mais curioso disso tudo é que esse mesmo automóvel faria parte da premiação do Parque Evandro Cunha Lima na semana seguinte. Então Dedé foi para essa vaquejada. Chegando lá, disputou, disputou e o carro acabou ficando em suas mãos pela segunda vez. Ele não muito satisfeito, vende o carro para Marcelo Júnior colocar em sua vaquejada. E como se não bastasse, Dedé de Tatu ganhou esse automóvel pela terceira vez consecutiva. Levando para casa uma moto também. Resumindo, o kit completo. Eu tenho muitas histórias para contar quando se fala de vaquejada. Eu estava indo para a final do circuito Potiguar, quando de repente um amigo para o lado do meu caminhão. E diz bem assim para mim, rapaz, já tendo levar zero de novo, fiquei com aquilo na cabeça. Andei uns 200 metros e parei o caminhão. Pedi para Manuel ir dirigindo até a corrida. E prometi que a partir daquele momento, não pegava naquele caminhão mais. Ou eu voltava de carona, ou voltava no carro caso ganhasse o circuito. Quando chegou na vaquejada, eu não ganhei apenas um. Ganhei os dois carros do circuito. Contou o Dedé de Tatu na live do vaqueiro. Mas eu lembro de uma vaquejada que eu estava em Campina Grande. E eu vinha para o final do circuito. Quando eu passei no final, parei o caminhão. Aí passou um amigo meu e disse, rapaz, já vai levar zero de novo. Aí eu andei uns 200 metros, parei o caminhão. Mas eu falei, vai dirigir nesse caminhão, que eu não vou motilizar mais. Esse caminhão, se quiser, agora leve de entrada. Ou vou botar de carro, ou vou botar de carona nesse caminhão, não pegue mais. Eu vou levar zero de novo. Quando chegou na vaquejada, eu ganhei os dois carros da vaquejada. Ganhei um carro do circuito, ganhei um carro do primeiro lugar. Ao longo de toda a sua trajetória na vaquejada, Dedé construiu uma história recheada de grandes conquistas. É um vaqueiro muito experiente. Por todos esses feitos que eu mostrei aqui para vocês, não restam dúvidas alguma. Em 1997, saiu a lista dos 20 melhores vaqueiros daquele ano. E lá estava Dedé, entre os 5 primeiros. Época que só tinha nada do gado. TT, Ram Miguel, Manuel Parambu, entre outros vaqueiros. Comente aí abaixo se vocês querem que eu traga essa lista completa aqui no canal. Uma relíquia do esporte. Dedé de Tatu está com 57 anos. E continua firme correndo o gado. E vou continuar dando trabalho para essa turma nova. O pessoal brinca comigo dizendo assim. Eita que o velhinho é duro. Finalizou o Dedé. Então é isso vaqueirando. Vocês conheceram aí um pouco da trajetória desse ícone da vaquejada. Um grande campeão que marcou época. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho